E aqui estamos em mais um vídeo falando da King Joy, essa marca que cada dia mais e mais só traz novidades para o Brasil e dessa vez chegou aqui na nossa loja o VT1600. É um tripé profissional que vem em seu conjunto uma cabeça hidráulica a VT1520. Esse tripé tem uma altura máxima de 1,60m e a mínima de 64cm, suportando uma carga de até 4kg. Esse é um tripé de vídeo profissional, especialmente concebido para gravação de filmes, transmissão ao vivo, fotografia de casamento e etc. Ele é feito de liga de alumínio e ABS para maior segurança e estabilidade. A cabeça hidráulica suporta movimentos multi-ângulos e passa a sensação de amortecimento. Seu movimento é suave ao fazer o tilt e o pan. Possui três seções de pernas com o eixo central e o botão de travamento do mesmo. Além disso, o sistema de travamento de Quick Release torna a montagem muito mais prática. Também é acompanhado de uma bolsa de transporte com zíper para fácil transporte e armazenamento mais seguro desse produto. Quer levar ele para sua casa? É só você clicar no link que está aqui embaixo e você já pode adquirir o seu. Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos e deixar o seu like. Tchau, tchau.